Dibala e Lisboa, a hora que cês falar tá tranquilo, pode rolar, deixa eu arrecapitular, nós vai rolar aqui pra direita, e seguir, tá vendo aquela parede ali ó, um money, um money, cês conseguem ver vocês dois, comando, abaixa comando, abaixa, é beleza, o Lisboa e Dibala, pode rolar e vai, rola, vai você primeiro, depois eu vou, vai, pode ir, pode, ó porra, Matei, matei um, matei um, tome posição, um tá morto, derrubei, derrubei, pode ir, tem um preto aí no fundo de pistola, derrubei porra, vou, ó mano, tu confia em mim? Confio, confio, é lógico, mas é, cadê? Avansei, tô na porta, tá lá com o bracinho lá, ó, tomou no bracinho, tomou muito no braço, tomou muito no braço, tomou muito no braço, comando, tenta chamar a atenção dele dando piso, porra, continua comando, continua comando, continua, Ah, eu sei que cê confio, 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 avança pela sua direita, acostado na parede, dando supressão? É, não, pode ir, avançado pela parede, vou agachado então, tá? Pode ir. Consegue ter visão? Ele já vazou daqui, aparentemente, tem uma porta, uma porta aqui, uma porta aqui. Tá. Vou equipar mais munição, tá? Pode equipar. Comando, tu tem remédio? Só mais um. Fica tranquilo aí. Fica tranquilo aí, tudo. Posso? Tá, beleza. Olha o número da borrinha, sabe? 28 espaço 1. Tá vendo ela aqui, ó, me empurra não. Cuidado, barrasa, aí tá, tá me descindo, tá ali, ó. Olha lá, viu? Aonde, ele explotou aonde? Lá no fundo? Não, não, não explotou. Lá no fundo, lá no fundo. Vocês tão, tão precisando de munição de parafalo? Voltou, 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 voltou. Ele tá lá no fundo então, né? Quer avançar pra esquerda aqui, ô, da supressão? A gente vai ter que limpar a esquerda aqui, ô, baralho. Tá ligado? Pode gravar pra sua esquerda. Tá violando pra sua esquerda e... Crava a sua esquerda, não se preocupe com o corredor. Tua esquerda é você. Niu, niu, niu. A esquerda é niu. Tá ali, tá ali, tô vendo. Opa, cuidado, cuidado, calma, 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 calma que eu pego ele, calma que eu pego ele. Calma, barraja. Tá me travando, barraja, tá me travando. Eu pego ele, eu pego ele. Quase. Quase que eu peguei outro. Recuaram, recuaram, tomou muito tiro, tá? Recuaram. Comando, você... Vou botar mais bala aqui, calma aí. Não, escuta, escuta. Você vai chamar a atenção... Caralho, é mentira. É o D5, eu tô falando. Não fica parado. Olha lá, bota no carão. Avançou! Peguei? Boa. Só tem mais um. Peguei um? Mata ele, mata ele. Quem foi que morreu? Baralhas. Baralhas. Baralhas? Foi show. Eu tenho gás, seu comando. Relaxa, relaxa. Vem, passa aqui pra cá. Passa pra cá, o... Adrade. Tô contigo. Beleza, vou aqui pra mais bala aqui. Relaxa. Cuidado com o fogo, amigo, tá? Tá bom. Ó, acabei de falar. Não, pô. Você tá em abaixada, eu tô em pé, pô. Olha só, eu vou rolar full direito e você vai ficar cravado lá, beleza? Eu vou tá olhando lá no fundo e vou avançar pra essa cobertura aqui, tá ok? Positivo. Tô mirando o fundo lá pra você. Vou dar uma supressão lá. Vai, 3, 2, 1, vai. Quer ver? Cheguei aqui. Tá. No momento, só vejo uma porta à esquerda e um... Em meio que um vão ali dentro. Ok? Tudo bem. Pode avançar? Pode avançar. Tô avançando. Vem pra cá comigo, vem aqui, ó. Vem aqui onde eu tô. Eu vou rolar pra direita, tá ligado? Pra direita. Isso. Aí tu crava lá no fundo, beleza? Quando eu avançar. Aí, 3, 2, 1, vai. Avansei, calma, calma, cheguei. Avansei, cheguei. Tô aqui. Vou tá dando uma olhada na porta à esquerda e já direto pro... Vamos lá. Ok? Ok. Você só vai passar mirando, né? Fatinha, ela passou. Isso. Beleza. Fatinha, até a porta. Deixa eu passar aqui de volta. Volta a volta. Deixa eu passar. Pode ir. Tô dando o fundo pra você. Não tem ninguém. Positivo. Aqui também no fundo não tem ninguém por enquanto. Pode ir retomar frente. Agora tem a portinha da direita, que é onde ele pode estar, e lá no fundo. Nosso objetivo tá logo à frente. Tem uma mureta e uma janela pra nossa esquerda aqui. Fui esquerda. Vou tá mirando na janela e tu olha na direita, tá ok? Positivo. Tô mirando na direita. 3, 2, 1, e foi. Você só comando? Não, eu vou avançar pela esquerda, vou passar pra esquerda e vou cravar no fundo. Não, eu vou cravar na porta da direita e você cravar no fundo, beleza? Positivo. Vai, 3, 2, 1, pleno. Positivo. Calma. Volta, volta, volta. Volta, volta. Vem cá, vem na minha posição aqui, vem, veja comigo, fica atrás de mim aqui. O que eu falei pros meninos fazerem, eles fizeram certo. Vem um dando a supressão, que foi o de bala, dando a supressão nesse corredor. O outro vem avançando agachadinho. E o que ele vem avançando agachadinho, ele vai passar a visão que tem uma porta. Certo? Ele vai passar da porta direto, não vai me olhar pra essa porta, ele vai passar reto. Viu que aqui não tem como ir, beleza? Tá nil. Ele vai voltar os dois juntos. Aí vai fazer o que? Um vai vir agachado e o outro vai vir atrás. Automaticamente os dois vão rolar juntos tomando a porta. Positivo. O que a gente vai fazer? Ó, igual aquela portinha, lembra aquela portinha lá do treinamento? Do bop? Aham. Na esquerda tinha uma portinha, a gente passava direto em vez de olhar a portinha? Lembra, então a gente vai fazer isso. A gente vai passar direto dessa porta aqui da direita e vai passar, e vai avançar olhando lá pro fundo, beleza? Tá ok. Dando supressão lá. Vai, três, dois, um, bora. Pode estar aqui. Calma, calma, calma. Vai vir aos poucos. O corredor aqui vai um pra direita e o outro vai pegar a esquerda, normal. Um, peguei, direita. Eu vou rolar olhando pra... Ó, mesma coisa do treinamento. Eu vou rolar olhando pra direita e você rola pra esquerda. Beleza? Vai. Tu olha pra trás, pra trás. Isso. Vai. Foi. Tá new aqui, tá new. Tá new. Tá aqui dentro então. Viu que aqui não tem como ir? Beleza. Tá new. Ele vai voltar os dois juntos. Aí vai fazer o quê? Um vai vir agachado e o outro vai vir atrás. Automaticamente os dois vão rolar junto, tomando a porta. Tu vai rolar pra esquerda, eu vou rolar pra direita e já era. Beleza? Tá. Vai, vai na frente. Vai agachado e eu vou olhar pra esquerda. Calma. Pode ir? Uhum. A porta tem que abrir primeiro. Chega mais um pouquinho perto. Aí, foi. Só ir agora. Calma, calma. Deixa eu só ver onde ele tá aqui. Ele tá na tua direita. Ele tá na tua direita. Atrás da mesinha, tá ligado? Quando quiser. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Quando quiser. Matei, matei, matei. Boa, God, moleque. É isso. Boa, que é nóis. 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 Tchau, tchau.